Olá! Primeiro vídeo. Assisti dessa querida aqui que eu já acompanho faz um tempinho e vou nessa. Bom falar, eu acho essa abertura grande até demais, eu acho. 15 segundos de abertura. Olá, tudo bem? Tudo tempo que a gente não se vê? Como é que você tá? Tá bom. Quer dizer, faz muito tempo que a gente não se vê se você não assiste as minhas lives aqui no YouTube. Porque quase... Eu assisti uma só. Uma só. Como sempre, eu estou fazendo lives aqui no YouTube ou fofocando ou cozinhando ratatouille ou fazendo testes de QI e descobrindo que eu sou incrivelmente burra com os meus amigos. Ana tem 20 anos. Concordo. E é quatro vezes mais velha que seu irmão. Então o irmão dela tem 20, 19, 20 até 16. Quantos anos ela vai ter? Que? Ela tava com medo de fazer isso aí, é? Peraí, peraí, Vitória, Vitória, Vitória. Volta aí, volta aí, volta aí. Quatro vezes. Amiga, não, ignora. Peraí, 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 peraí. Ana tem 20 anos e é quatro vezes mais velha que seu irmão. Tá, o irmão dela tem 5 anos. Quantos anos ela vai ter quando tiver o dobro da idade do seu irmão? No caso seria... Pera. Peraí que agora eu me quebrei também. Ah... No caso seria 10 pra... 5. 10 pra 30. 35 pra 15. 40. 40 anos, 40 anos. Tem 40 anos, eu acho. É, 40 anos, que aí ele vai ter 20 e ele vai ter 40, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. O que aconteceu agora? Não, era quatro vezes. Se não for isso, eu vou estar muito ruim. Não, não, não. Ela tem 16, né? Normalmente, eu aviso no Twitter quando eu estou online, inclusive... Ah, eu também quebrei porque eu não uso o Twitter. Eu só uso o Twitter pra ver o Twitter do Felipe Neto, eu não tô nem zoando, é só o que parece pra mim. Inclusive, eu já vou aproveitar, deixa, já vou emendar e me segue no Twitter, me segue no Instagram, me segue no TikTok também, sei lá. Se você quiser, eu não faço muita coisa lá, mas quem sabe eu faça alguma coisa interessante lá. Tem que acontecer o TikTok, porque eu tenho um vídeo no TikTok. No vídeo de hoje, eu vou ler histórias do Reddit, que faz muito tempo que eu não trago o Reddit aqui pro canal. Bastante, até. E de fundo, teremos ele, fã da rico. Quer ver, ó, filho, parece que... Olha, que snob não quer falar com vocês. Ele tá cagando. Pobre. Filho, meu amor, aqui, meu bem... Aqui. Bom, vamos ler a história? Eu e o meu marido temos dois filhos, o Carlos, de 8 anos, e a Thalita, de 5 anos. O Carlos é o filho do meu outro casamento e a Thalita é do meu atual. A história começa em maio de 2022, quando eu e o Carlos estávamos em um parque e ele tava brincando com outra criança no trepa-trepa. Uma mulher parou do meu lado, ela tinha cabelo ruivo, que parecia natural, e ela tava chorando. E aí eu fiquei preocupada, eu perguntei o que tinha acontecido, o que você tá chorando, perguntei se ela tava bem. E ela começou a encarar o meu filho. E quanto mais ela encarava o meu filho, mais ela chorava. Aí, do nada, ela saiu correndo na direção do meu filho e começou a gritar, Antônio! Ela continuou chamando ele de Antônio e eu entrei em pânico, porque ela tava correndo na direção do meu filho e chamando ele de outro nome. O meu filho e a outra criança ficaram assustadas e eu consegui chegar neles antes da mulher. E aí eu gritei pra ela se afastar, só que ela ficou parada enquanto eu segurava o meu filho e ela parecia bem irritada. Ela começou a murmurar algumas coisas, mas eu não consegui escutar porque ela começou a ir embora. O pai da outra criança e eu ficamos assustados, porque era uma doida correndo na direção do meu filho. E a gente ficou conversando por um tempo. Ele acreditava que era uma mãe que tinha perdido um filho e... Eu acho que eu sei o que aconteceu. É o filho do antigo casamento do pai, no caso. Provavelmente, o meu filho era parecido com o filho dela. Ela meio que, ai, saudade do meu filho, aí correu atrás do meu filho. Depois disso, eu fiquei com medo de levar o meu filho pra lugares públicos sem o meu marido. Em junho de 2022, eu recebi uma ligação da escola do meu filho. E eles me disseram que uma mulher, que tinha se voluntariado lá na escola, ficava chamando o meu filho de Meltoninho. E ela disse que ela tava procurando o filho dela há anos. Eles me disseram que a outra pessoa, que também era voluntário junto com essa mulher, foi quem contou pra eles, ó, a mulher ali é louca. Tá chamando o moleque de Meltoninho, falou que tá procurando ele há anos, eu não sei o que tá acontecendo. Tá. Imediatamente, eu fui pra escola e levei o meu filho pra casa. Tá. Quando eu liguei na escola no dia seguinte, eles me disseram que a mulher não estava mais lá e eu fiquei em Xox. Em julho, tivemos o aniversário da Thalita e a gente fez uma festa em um parque na cidade dos meus socos. Ok. Tudo ia bem, tava tudo legal, só que eu ainda tava meio paranoica com essa história. Por volta das nove da noite, a gente começou a arrumar as coisas pra ir embora. E quando eu olhei pro meio das árvores, eu vi a mulher observando a gente. Eu dei um berro e comecei a gritar na direção dela, mas ela também saiu correndo. E aí, ela termina dizendo que pediu informações da mulher na escola e que os sogros... Sogros? Sogros. Acho que é sogros. Sogros. E aí, os sogros dela chamaram a polícia. Eu acredito na teoria, acho que é apenas uma louca que acha que teve um filho e aí viu no moleque um filho que ela nunca teve. Acredito na possibilidade dela ter sido mãe, ter perdido o filho. Que nem o cara falou, ela era mãe, perdeu o filho. E aí, o filho da mulher que conta a história é parecido com o dela que faleceu e ela confunde os dois. Sim. Eu acredito também que seja... Ah, gente, eu acho que é uma doida. Eu acho que é uma doida, não tem como ser uma pessoa normal, fazer negócio. No início, eu tava realmente achando que era tipo assim, como ela tinha falado que era o filho do casamento antigo do pai. Era isso, o filho do casamento antigo do pai. Eu imaginei que seria a mãe do filho, no caso. Só que pelo jeito, não. E essa parada aí do... De ficar observando ele no meio das árvores assim, é estranho mesmo. Eu acho que se fosse alguém que só queria sequestrar uma criança aleatória, ela não ia aparecer na escola do moleque, não ia aparecer no aniversário da outra filha. Então, é alguém, ou é alguém do passado do marido dela, já começa a se confiar no marido. Talvez. Ou do passado do outro marido, ou uma amiga da escola que ela não lembra. É... Ou é só uma doida que implicou... Ou é só uma doida que implicou com a mulher e com o filho, e agora ela quer o filho pra ela, o tal de Toninho. Eu não sei se essa história teve atualização, mas se ela tiver atualização, eu trago para vocês. Próxima história. Quando eu era criança, a minha avó tinha um tipo de empresa, e ela tem essa empresa até hoje. Ela era a minha heroína, ela tinha a piscina em casa, ela sempre me levava pra Disney durante o ano letivo, então eu faltava na escola. Ela me comprava presentes, e ela já me deu um gato que ficou na casa dela, e aí quando eu fosse na casa dela, eu ia cuidar do gato. Infelizmente, a gente teve que dar o gato, porque ela era uma dona negligente, e eu tinha sete anos na época e não tinha como eu cuidar do gato sozinha. Bom, em resumo, ela comprou o meu amor com esses presentes extravagantes, e eu não sabia na época, mas aquilo era a isca e eu caí que nem um peixinho. Porque a verdadeira história começa com a suposta empresa que a minha avó tinha. Ela se dizia cristã, então fazia sentido que todos os amigos dela também fossem cristãos. Eu não sabia na época, mas ela parecia ter uma queda por caras que gostam de criança. E ela levava esses predadores pra casa dela quando eu estava lá. Eu era uma criancinha adorável, eu tinha cabelo loiro, cheio de cachinhos e olhos cinzas. Então, sempre que eu visitava a minha avó, ela chamava um dos amigos esquisitos dela, e ela sempre me deixava sozinha com eles pra executar tarefas. E eu ficava lá uma hora sozinha com eles. Nada íntimo aconteceu, até onde eu me lembro, até onde eu saiba. Só que eles mordiam, beliscavam, lambiam e cheiravam o meu pé. Eu não sei porque eu demorei pra contar isso pra minha mãe, mas eu acabei contando que eu não gostava quando a minha avó me deixava sozinha com esses homens estranhos que ficavam lambendo o meu pé e eu não gostava que eles lambessem o meu pé. Depois de contar isso pra minha mãe, eu fiquei sem ver a minha avó por 10 anos. E eu acho que a minha avó vendia o meu pé pra esses caras nojentos. E aí, ela termina dizendo que vai na terapia até hoje por causa dessa história dos caras... Aquela coisa legal, né? Eu não sei o que é mais bizarro. O fato da avó ter uma queda por caras que gostam de criança. O fato da avó vender o pé da própria filha. Eu acho que é o primeiro. O fato deles se esconderem por trás da imagem de cristão e pai de família e que não sei o que, blá blá blá. Pra ser um grande arrombado. É, realmente. Imagina você amar a sua avó e achar ela fantástica, incrível, que ela te dá presentes, que ela te leva pra Disney. Porque quando você tem 5 anos e você ganha tudo isso de uma vez da sua avó... Seu pé aqui no pé. É, ela é a melhor pessoa do mundo pra você com 5 anos. Então, imagina você achar essa pessoa incrível, fantástica e aí você descobre que ela vendia o seu pé pra pessoas esquisitas. Além disso, ela disse que a avó dela ainda tem essa empresa. E tipo assim, será que ela continua usando essa empresa pra atrair predadores e crianças? Ihhh, não sei. Ou será que é realmente uma empresa que ela só tem e ela... As pessoas que vão nessa empresa fazem essa coisa de lamber o pé de criança. Não sei. Ai, ai, falou, vou... Mas eu fico me perguntando se a empresa tem apenas essa finalidade, se ela é uma empresa fachada, por que a família não denuncia? É. Se eles sabem que a avó faz isso. Será que ela tá metida com coisa grande? Será que ela... É processo, talvez. Sei lá, é gente rica, é... Não sei, não sei. Claramente gente rica, né? Pra ir pra... Pra ir pra Disney no meio do ano letivo. Claramente ele é rico. Coisa muito mais pesada, muito maior que a gente... Talvez a neta não saiba, mas a avó pode tá fazendo muito mais merda do que ela imagina. Muito bom. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Eu sei que foi um vídeo curto, mas... Tranquilo. Não fique triste, porque tem caso criminal vindo aí, ele vem a cavalo e é um caso grande. Uma coisa boa. É um caso que envolve quebra-pau de família, que envolve roubo de identidade. Eita, poxa. Envolve... Que mais? Gêmeas e o negócio vai ser louco e em breve teremos aqui no canal. Muito obrigado se você esteja aqui. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter e se inscrever no meu canal se você quiser. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Adeus. Muito bom. Gêmeas é coisa do demônio, meu caraca.